Bronze com um Ipom. Foi assim que a judoca Mayra Guiar levou a terceira medalha de bronze olímpica nessa quinta-feira ao derrotar a sul-coreana Yun Ji-yung. A brasileira entrou na disputa pelo terceiro lugar da categoria até 78 quilos dos Jogos de Tóquio. Mayra Guiar é a primeira atleta brasileira a ganhar três medalhas olímpicas em um esporte individual. A judoca também conquistou o bronze nos Jogos de Londres em 2012 e no Rio em 2016. A medalha em Tóquio veio depois de um grande esforço da judoca. Mayra passou por uma cirurgia em novembro, depois de sofrer uma lesão grave no ligamento cruzado do joelho esquerdo.